Eu quero tchua-tchua-tchua-tchua-tchua-tchua-tchua-tchua-tchua Já cantei barabará, já cantei berê-berê Já cantei o tchua-tchua pra você fizer lelê Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Vamos lá, vamos lá em Tigbao Tigbao, ali é o Tigbao Bridge Onde está a gente fazendo? Projeto Lineasor Lineasor? Oi! Eu sou Lineasor O que é isso? Lineasor? Onde você é? De onde? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Projeto Lineasor Vamos lá em Join Vamos lá Lindo Estamos lá em Aibirã Onde está Neste Neste Hi, say hi to my vlog, ayan po sila, mga pamangkin, ay hindi pala, mga anak, mga anak, ayan o Adopted Sons, ayan, ito mga in-laws ko, mga sis in-laws, ayan sila. Our favorite hangout, ayan, by the riverside. Our crocodile is over there. Hi, why is there over there? Rating your feet. It's the most beautiful crocodile in your river. I'm not a little Indian, I'm a cat. What have you learned to say? Words are nice. You have a- What's looking ediyorum? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.